Olha, com as queimadas nessa época, aumenta o número de acidentes com animais silvestres nas rodovias. Pra fugir do fogo, eles invadem a pista e o motorista tem que ter muito cuidado. Uma cena de cortar o coração. Na GO 156, em Itaberaí, um filhote tamanduá é resgatado, agarrado à mãe, morta após um atropelamento. Na GO 338, em Pirinópolis, mais um animalzinho órfão. O bombeiro tem dificuldade para desgrudar o filhote do corpo da mãe tamanduá. Esse outro registro foi feito na Chapada dos Veadeiros. O vídeo mostra uma onça ferida na beira da pista. Uma onça. Chegando aqui na Chapada, galera. Tá viva, mas um carro bateu nela. Em Hidrolândia, na BR 153, uma ave atropelada durante um voo baixo. A Arara Canindé foi atingida por um carro. Os acidentes envolvendo animais nas rodovias colocam em risco a vida dos bichos e também dos condutores e passageiros dos veículos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, em 2021 foram registradas 53 ocorrências desse tipo. Uma pessoa morreu e 61 ficaram feridas. Em 2022, foram 49 acidentes, com duas mortes e 55 feridos. Você bate no animal de grande porte, normalmente a avaria no carro é grande e pode, inclusive, machucar ou matar as pessoas. No caso dos animais pequenos, o que pode acontecer? Você, à noite, só vai conseguir visualizar esse animal bem perto de você. Se tentar golpear o carro para não matar o animal, você pode ter uma saída de pista, seguida de um tombamento ou capotamento. Nessa época do ano, o problema se agrava. Com a maior incidência de queimadas florestais, os atropelamentos de animais também aumentam. Por conta da irresponsabilidade de alguns, que colocam fogo no mato ou mesmo tocam um toco de cigarro. Esse fogo pode pegar em uma determinada reserva. Esses animais, para se protegerem, buscam o leito da rodovia e aí acabam sendo atropelados. Muitos desses animais atropelados acabam sendo deixados para trás, entregues ao sofrimento, agonizando até a morte. Em Goiás, essa conduta foi criminalizada. Atropelar um animal e não prestar socorro passou a ser considerado crime de maus tratos. A lei, sancionada no início de junho pelo governador Ronaldo Caiado, determina que caso o autor do atropelamento não tenha condições de realizar o atendimento, deve obrigatoriamente solicitar o auxílio de uma autoridade pública. Nós não orientamos o cidadão a pegar esse animal com as suas mãos, colocar dentro do seu carro e levar até um órgão de proteção. Muito importante que ele acione a Polícia Rodoviária Federal através do 191 ou bombeiros através do 193. Para resguardar vidas, humanas e de outros animais, a palavra-chave é cautela. O condutor deve reduzir a velocidade em regiões próximas às reservas florestais, observar a pista com atenção total e, sempre que possível, evitar viagens noturnas. E, sempre que possível,